Nunca tive a pretensão de publicar um livro. Talvez eu nunca tivesse a pretensão de escrever. Mas tudo à minha volta me avassalava. E pra mim não havia outra escolha. Meu nome é Sabrina Moura e eu apresento pra vocês o meu livro Vísceras e Sonhos, que reúne poemas escritos ao longo dos anos. Depois de um bom período, afastada das artes e do teatro, eu resolvi tirar um tempo para repensar o que eu gostaria de fazer e com o que gostaria de trabalhar. E neste tempo eu retornei à casa de minha mãe. E me deparei com vários guardados. Agendas, diários, papéis soltos, cadernos, escritos. Muitos escritos. Mergulhei num processo de me reencontrar. Poemas antigos e poemas escritos nos últimos anos foram reunidos num livro chamado Vísceras e Sonhos. Sinto que o ambiente, a natureza, os acontecimentos à minha volta são as grandes inspirações para a minha escrita. Cresci em contato com a natureza. E o cenário mineiro é retratado nos meus versos. No rio, você já experimentou socar o barro com os pés e com uma areia que fica um pouco acima, envolvê-los? O barro é quente, a areia é fina e a vida um doce. E o cenário mineiro é retratado nos meus versos.